Cara do céu velho, olha, tremendo todinho meu filho Cara que sprint mano, isso foi mega, triplo, mega, perigoso cara Isso foi perigoso, até foi pra lá ó, quase um quilômetro longe Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Embada, largada da categoria feminino Bora, 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 bora Meu filho dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho Aquele nome do São José Aquele caroto Por essa dificuldade Aquele lado do Norte É, é a categoria mais bonita que eu fiz Que você viu Tá aqui Ele é a mesma coisa que eu tenho que jogar . A одна das pessoas que há não poderá ser na procura das cidades históricas, viram a gente como que tem que fazer logo, os dados para a cidade de Baguio de Paraná, não pode todos, mas não pode ser de concursos, não pode ser de concursos, mas não pode ser de concursos, mas não pode ser de concursos, não pode ser de concursos, mas não pode ser de concursos, E a primeira슬a foi a primeira primeira vez que nos fazemos entre nós, mas nunca é um grande grupo, Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Ô Gustavo, não pode ir de baixo, a vir levanta e vamos buscar! Para o poeiro, Roberto! Vai, 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 vai! Fala, vai, vai, vai! Fala, vai, vai, vai! Fala, vai, vai! Fala, vai, vai! Fala, vai, vai! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Vai pra você diretamente naquela que transitamos. A gente viu as três de torneio na ponta da zona já reconectado com o Velocity. Isso é muito bom porque elas só estão muito amuladas no seu lado. A gente vai ficar, não será só de uma vez. A gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com a gente, a gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com a gente. Eu já vou ficar com a gente. Eu já vou ficar com a meine barra! É, meu filho. Por aqui no final, lá faz quatro atletas, o Fívia tem problema pra segurar no pelotão perseguidor Fívia tá tendo problema pra segurar o pelotão perseguidor E por aqui a Alessandra joga pra frente e dá passada E o Fívia se brinda É meu Deus Muito Penseada meu filho Penseada demais, demais Olha só, a curva novamente do circuito pra esquerda Quem bate, quem bate Quem bate Prenda a Alessandra, levanta Prenda a Alessandra, levanta Desceu um dois pago no fundo de carro Olha o ataque do que ele é o acobado Ele é o acobado Ele é o acobado do truque Ele é o acobado do truque Ele é o acobado do truque Isso é só o começo Eu acho que nessa categoria é feminino, velhude Que vem bastante muito, bastante muito, bastante muito Bastante muito, forte nesse movimento aqui Porrada, porrada Olha só, o atleta aqui, onde é, meu filho? Paranão? Paranão, te represento, ele é com o nome, qual o nome? Qual o nome? Samuel Samuel, ele vem da frente da passada É, meu filho, até o momento eu tenho no Brasil Tudo junto Caramba, não fazendo bonito É, meu filho, tudo junto Onde é, meu filho, até agora É, meu filho, até sim, já conheço Membrião, entera aqui Basta, pode, para, para, para Lembrião, entera aqui, olha Membrião, entera em casa É isso aí meu jovem, bicicleta e companhia lá, no Belém de Fight Shop, bicicleta e companhia Meu filho, por aqui categoria Júnior, olha só quem vai bater, levanta meu bem, levanta, levanta Vem, 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 porrada, porrada Muito fortíssimo Vai passar naquilo, vai passar naquilo Vou passar naquilo, está naquilo, está naquilo Lá atrás, o Peloce está vindo para os caras aqui, lá atrás, o Peloce está arrebejando o caminho muito alto. Lá atrás, o Peloce está arrebatando o caminho e, para, 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 para. Eita aí, barato! Eita aí, meu! O que é capaz de se fazer? Só cair com os outros lados, lotado de frente! Eita aí, meu! Outra vez, boa interesse! Última volta! Última volta! Última volta! Noir, Só custa melhor o que faz ele! Já, scattered! Find asLO por aqui! Já, moleque! o relato de Randerosa A categoria, Júnior, o que é que é? Olha a briga, olha a briga! Oh, moleque! Que porrada! Olha, meu filho, última volta da categoria, ele tinha mentido! Última volta! Tudo igual! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 atletas. Tínhamos, se eu não me engano, 12, teve uma queda, que foi a Alessandra, e mais duas sobraram. Por assim, 9 atletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atletas continuam capacitadas. Vamos ver se o Balagrim chega após a curva. Já é pra você, volta apenas a metade da última volta. Vamos ver se o Balagrim chega após a curva. Vamos ver quem vai bater. O Balagrim não bateu a estratégia, ela sabe que é muito potente, vai deixar pra chegada. É, meu filho, façam suas apostas. Vamos ver quem vai bater. Vamos ver quem vai bater. meu filho, valeu garota categoria Master A na sua tela, meu filho 3, 2, 1, caiu a mandela, rapaz categoria Master A, largou já temos pancada, tem o contrato de paraíso já temos pancada meu filho, meu filho, dá um like no vento quando você abrir o vento cai, vai, vai, vai vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá Temos uma pancada lá atrás para vir buscar o trio que está escapado Vai passar batendo Vai passar batendo É moleque, a cabeça, a cabeça Tudo igual na categoria Master O Tudo igual Oh, 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 vai sair Sai, sai, sai daí Vai entrar a botella e viramos para a categoria Master O Eu quero o seguinte Alargar o que o bom interesse do nosso, o seu lado é do Master O Onde o mundo Master O São duas categorias Por vez Por aqui nós temos a Master O Master B Alessandro e Samuel, eu estou sendo ela Master B compactada Do outro lado lá, uma zona da frente, vai a categoria Master O Onde o Paulo está com menos E o Master é 130 agora Meu filho, isso aqui que é loucura Onde está alternando, pulo nas faixas, vai estar mostrando um pedaço de cada categoria e a chegada das três Beleza? Vai ser um vídeo só, mas com o resto está alternando Por aqui, ó Por aqui, ó Chocolate Samuel, está lavçada de cada três Tem, na lavçada de cada três Onde? E aí E aí E aí E aí Abre a frente é pra longe! Da onde é? Sume! Lá, velho! Ó, eu sei que cedo Vê? Vamos entrar! Deixa eu cortar aí Vai, vai ficar lá, é Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vai ficar na sua fora agora! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Fazendo muita força! Ó, já tá melhor! Tem que ir no ônibus! 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 É! É! É, meu filho! Então, nós atualizamos a rua! Vamos ao circuito, nós temos três categorias E estamos alternando entre elas Master A, Master B e Master Show! Tudo bemirmi! Beleza! ! Tato! Tato, Tato, Tato! Tato do ônibus! Primeiro... Nome, Nome! Me quer sair da frente e a última mão! Marquinhos, cadê? Uma última mão! Fica bem, por favor. Um bombarde... Olha o Junior! Eu tenho muito o que dizer para vocês, mas a pancadinha reducou. O motor dele bateu e bateu. Que lindo, tem um atleta aqui fortíssimo aqui, ó, da VM3, moleque, que pancada, que empaulada. E aí, né? Meu filho, você viu a pancada da Master B? Meu filho, agora nós temos ainda a Master A, não é isso? Master A Caramba, Master B foi pancada, sprint matador E por aqui, na Master A, um atleta que dá a linha no esporte Vem fugindo umas outras atletas Lá atrás do pelote se conta compactado E ninguém se manifesta pra vir buscar Ah, tá bom, tá bom Ah, foi Óbvio, óbvio, óbvio Óbvio, óbvio, óbvio O pelotão encostou O pelotão encostou, gente Meu Deus, vai ser pancada essa chegada Os sprints estão cortados Valverde da frente Valverde da frente Caluba Vai ser pancada Meu filho, Valverde levantou Óbvio, óbvio, óbvio Eita, vem um atleta aqui, ó Fortíssimo Meu irmão, que pancada Aê, moleque Bora, canela fina A segurinha elite Deu largada E por desapontada O povo também tinha que começar Quando eu dou uma puncada Desculpada Lá atrás O povo também tinha que começar Com o portão O povo também tinha que começar Não tinha que começar Ora, canela fina O sol Tá bom Com o portão A Katrina E o bandcada A gente tinha que começar A gente tem que começar A gente tem que começar A gente tem que começar A gente não vai ter uma jogada Não vai ter uma jogada É Quando O primeiro é o box O primeiro 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 Rapaz! Cuidado para o Luiz, porque é bobina! O Guilho está salvado! Muita pancada! Joga no frente! É a Guilho na primeira volta, de um total de 12 voltas para a categoria de Marquinhos! Opa! Júlio do Zé da Celta! Guilho do Zé da Celta! Fale por ali atrás! Direto de baixo! Carroceiro e Pezão também vem junto! Guilho do Zé da Celta! Ó, ó, ó! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vou me dar mais uma burrada! Vou me dar mais uma burrada! É, vai, vai, vai! É, vai, vai, vai! Juninho, e, porra, vai, vai! É, meu filho! É, palada! E o Animals do Zé anda pra frente! Dá passada! E oopus do Zé anda pra frente! Acequecem! Mas, cat stehen olhinho aqui! Êêêêê reality andan KIM E aí O que vocês querem A virada Daí pra você meu filho Pelotão compactou Alguns corpos já sobraram pelo caminho Torinha, a galera tira a perna agora Os ânimos estão aflorados Lá atrás dois até tem uma sobrada Vem revezando E é da equipe Uma da equipe conquista De parar E o outro Acho que tem grupinho, não sei Daí pra mão Colocou? Duro, duro, joga pra frente Joga pra frente O piloto de chingalas É o piloto de chingalas Sempre aqui Vá, roça com a sua foca Vá, se vem pra frente E o pilotão começa Passa lá Calma, meu amor Calma Cuidado Cuidado Acabou Cadê o Danerite Carroça É o piloto de chingalas Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá É meu filho O piloto de chingalas Vamos Vamos Vá, vá Vá, vá Boa Vá 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 Go E não dá Lá o velho vai passar batendo O Lauber está fazendo a passagem, ele está no final, o Júnior vela vem com ele O Júnior vela vem com ele Tá aí pra você carroça, Júnior César Carmbói O Lauber, o Léo Mocpa, o Atlético de Inglaterra, o Pezão Rapaz, tá muita gente aí, o Tocantinho de Pará Eles vão se pegar ali naquilo, o Tocantinho de Estrada Você acompanha tudo isso, o Tocantinho do Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento Rapaz, já tem a festa lá, o Tocantinho do Nascimento do Nascimento do Nascimento Rapaz, o Tocantinho do Nascimento 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 do Nasc O estado é no fogo de baixo O estado é no fogo de baixo O estado é no fogo de baixo 68 quilômetros por primeira foi a porroda Meu Deus, subindo o fogo pelo convento contra Mundo sozinho o barco bateu Mundo sozinho o barco bateu Um porco para mano na cidade Tudo bom Pelote compactado Fizemos muitas baixas Mas o pilote Está compactado E vai lançar Estão rachando o voo! Com ninguém fora! Olha, pode me dar a passada, hein? Pode me dar a passada! Pode me dar a passada, pode me dar a passada, né? Tem que ir! Olha a passada, olha a passada! E do lado do lado, do lado do lado, do lado da passada! O voo que ele tá lavo! O caixinho, olha! Olha a nossa! Que carcuno, mano! Este faz muito insistir, e o니까 até o final, ao meu bem! Não vou parar... drive-se? ... nichts таких! Não é, não. Vamos nisso! Oloco, para ação de uma porta, toma nesse circuito, está dando uma porta no dia do meu corpo, é avançar a temperatura que você pode fazer. Que nada, meu Deus! E a porta é como morlo, que é que vai lá, você vai procurar o segundo! E a porta é como morro! E aí Vai acabar com mais um acidente aqui de Inglaterra, esse cacadou Juntam de fora Juntam de tudo aqui dentro dele Juntam de tudo aqui, já vai bater Juntam de tudo aqui Juntam de tudo aqui Juntam de tudo aqui Juntam de tudo aqui E aí 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 A gente vai nos botar que a mão não vai Esse é muito forte, quando é pra cá Quando é pra cá? Quando é pra cá? Quando é pra cá? Bora pra cá, roça, cola aí Eu não agasta a data, merda Eu não agasta a data, merda Eu não agasta a data, merda Eu me agasta a emptiness ime Quando é pra cá Toame, chefe Car gazou, ch�� Vem agora . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora meu filho, bora meu filho Olha o Glaube levantou lá e deu uma pancada Isso, segura Bora papai, bora papai Cuidado, vamos ver maluco, cuidado Sai, cara Sai, cara Sai, cara Sai, cara Olha a cara Não dá pra ir embora os quatro é problema Lá atrás o Velocco tirou o pé 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 Ninguém leva pra me buscar Lá atrás o Velocco tirou o pé Lá atrás o Velocco tirou o pé Lá atrás o Veloccu trará um bloco E aí Lá atrás o Velocco Tava bom! Tá na mão! A gente viu, tá quente, que vindo aqui, pedindo! Por naquilo que todos, o gelócio acordou! Alguém jogou pra frente, que vindo a gente conectar O gelócio acordou, hein? O gelócio acordou! O gelócio da galera é o gelóico! O gelócio da latina é o gelócio! E aí 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 Ei! Ei, rapaz! E agora, meu filho? Ah, meu filho? Ele chega na última volta! É chegado ali E por que a volta? 4-0 um! 4-0 um! 1-0 um! 1-0 um! 1-0 um! 1-0 um! Vamos lá! Vamos pegar essa volta na íntegra pra você E uma volta na íntegra, última volta Mostra-me quantos tempos, quantos ataques Então já volta-me Oh görev Cuidado. Cuidado Joga no cantinho, deixa passar Já passar, deixa passar Segura pela vontade Porque as tuas trailerais vêm juntos, tu segura e não tem que passar, pode ir embora E aí, meu filho, tem vontade! Não, né? Não, né? Beleza! Daí, abriu o bico! Parece que abriu o bico! Vem a trocar até de contribuição, saiu de lado! Fora nessa condição, só que eu tô se correndo! Vem a bancada, cara! Vem a bancada! Vem a bancada e vai ficarem agora? Bocê, bocê! Vem a bancada o estadual de circuitos até de hoje, meu filho! Lovando de hoje, é o circuito! Amanhã, amanhã, a prova de estrada, a prova mais longa! Hoje Amanhã vai mostrar a musculatura geral Última curva para a esquerda Última curva para a esquerda Vamos ver o que vai para frente Os sprints estão guardados Os sprints guardados Os sprints guardados Os sprints guardados Os sprints guardados Thank you Thank you Thank you лан Vanda! Numa briga desde o começo, moleque! Caralho, velho! É palma, porrinha! Cara do céu, velho, olha! Tremendo todinho, meu filho! Cara, que sprint, mano! Isso foi mega, triplo, mega, perigoso, cara! Isso foi perigoso! Até foi pra lá, ó! Quase um quilômetro longe! Desde o começo, a torinha de grupinho, vanda aqui de palma, estava numa briga! Um carrapato atrás do outro! Mano, na última hora a torinha saltou! E eu pensei que não ia dar nenhum dos dois, e vanda saltou! E na última hora, no foto finish, deu vanda! Meu filho, cara! Tremendo geral, cara! Galera aqui, ó! Massa, velho! Gás piada, alto poço, o quê? Fala aí! Quatro rolas! Quatro rolas, tá com a arinha, caralho! Mais braço de palmas, hein, mano! Tá aqui, ó! É, galera, tô tremendo todinho, vou tomar um remédio ali! Meu filho, dá trabalho! Galera massa aqui, ó! Parabéns, moleque! Galera aqui, pro bicho da Tiguara! Alô! Rapaz, que pancada, mano! Vamos lá, equipe espaguete, parabéns! Aí, ó! Porém, tá aqui, ó! O capirão aqui, ó! É isso aí, velho! 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 Ficou em palmas, em palmas! Me tocou em palmas, meu filho! Bora, irmão! É isso aí! É isso aí, velho! É isso aí, velho! É o cara! Van de Porto Oquete nesse! Bora, bora! Vá, vá! Vá! Veja! E aí, velho!